Música Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Sucesso em qualquer lugar Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Quer saber se antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, quem tá me perguntando Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, quem tá me perguntando Depende, depende, quem tá me perguntando Depende, depende, quem tá me perguntando Pensou em bragging? Pensou em banca de lo império do som? Música